Meus amigos, saudações bonecas, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no seu canal, Luiz Antônio Boneca, você que está chegando nesse vídeo, meu amigo, você, meu amigo, querendo saber das últimas notícias do Flamengo, saber sobre a transmissão envolvendo Flamengo-Coritiba, jogo esse que vai passar no canal do Premier, vou estar falando sobre transmissão, te ajudando, te auxiliando para você que quer assistir e não perder esse jogão. Então, meus amigos, antes de mais nada, o Flamengo precisando vencer o Coritiba no jogo de hoje, terça-feira tem um jogo muito importante contra o Racing, o Flamengo vive um momento complicado na tabela, o Flamengo não vem vencendo, o Flamengo precisa pontuar, Racing, seu adversário, também vem de quatro últimas derrotas, mas o nosso resultado também está sendo pif-paf, a gente não consegue também pontuar, por isso é muito importante o Flamengo vencer hoje, ganhar confiança para dar continuidade nesse jogo de terça-feira. Transmissão, o galera que está querendo saber sobre essa transmissão aí, a transmissão é exclusiva do Premier, tá? A transmissão é exclusiva do Premier, mas estarei te auxiliando, te ajudando nessa transmissão. Você que está chegando nesse vídeo, precisando de ajuda, querendo saber como você pode assistir esse jogo através do seu computador, do seu tablet, sua Smart TV, sem precisar pagar nada, somente utilizando sua internet e seu aparelho, vou estar te ajudando e vou estar te orientando. Deixa eu te atualizar, o Flamengo soltou a lista de relacionada para essa partida, vou estar passando os jogadores, temos aqui a volta do Diego Ribaner, Bruno Henrique, César, Rascaeta, Diego, Diego, Alves, Everton Ribeiro, Gesso, Hugo, Isla, João Gomes, Lázaro, Néo Pereira, Lincoln, Tule, Matheusinho, Michael, Noga, Pedro Rocha, Pepe, Ramon, Renê, Vitinho e Willianão. Esses são os relacionados, jogadores como o Gabigol, jogador como o Felipe Luiz, ficaram de fora, sendo preparado para o jogo de terça-feira, jogo contra o Racing. Meus amigos, sobre a transmissão, como eu falei, já quero te pedir para vocês focar esse botão vermelho aqui debaixo, se inscrever nesse canal, ajuda o canal a bater a meta de 30 mil inscritos, deixa o like aí, o link para a transmissão eu estarei colocando na aba comunidade do canal. Você chega no canal, se inscreve no canal no botão vermelho, aqui embaixo vai aparecer, na parte de cima, desculpa, vai ter início, playlist, vídeo, comunidade, você clica naquela aba comunidade, ali vai ter um post com os links, assim que o link estiver disponível, estarei colocando para você, meu amigo, para você, minha amiga, poder assistir o jogão do Mengão, queridão. Por isso é muito importante a tua inscrição nesse canal, para fortalecer e crescimento do nosso trabalho. Lembrando a todos que a gente também tem as nossas lives diárias, vivos aqui no canal, te auxiliando também para inscrito, tá? Será uma live exclusiva para inscrito, para poder ajudar quem precisar mais de ajuda sobre link, tá? Então, por isso que é muito importante a tua inscrição no canal. Obrigado, salvação, abenegra. Valeu, amaziada. Tamo junto.